Há mais de dois anos, insistentemente, em diversos vídeos, eu venho chamando e provando que Alexandre de Moraes é o ditador da toga. Não com fake news, mas com fatos e com a Constituição. Preste atenção no que eu vou te falar. Ele introduz de novo no Brasil o crime de opinião. Preste atenção. Um Estado democrático, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. É o que acontece nas nações comunistas e nos estados onde você tem poderes totalitários. Então, vamos à Constituição. Desde 1988, o que a Constituição nos diz? Artigo 5º, inciso 4. O artigo 5º é cláusula pétrea. Ninguém pode mudar. É livre a manifestação do pensamento. Inciso de número 6. É inviolável a liberdade de crença e de consciência. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Artigo 220, parágrafo 2º. É vedada a censura no Brasil. Então, olhe só. Eu vou te provar isso. Em 2018, agora, pouco tempo atrás, o deputado do PT, Vadir Damus, disse em alto e bom som, tem que fechar o STF. Uau, não é crime contra o Estado? Não. É opinião. Depois José Dirceu ter sido liberado por pegar mais de 30 anos de cadeia por corrupção e ser liberado pelo STF. Ele humilha o STF, dizendo que tem que tirar o poder do STF. Não pode considerar o STF um poder e o poder de investigação do Ministério Público. Ai, não é atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não. É opinião. O que aconteceu com eles? Nada. Vou um pouquinho atrás. Em 2016, quando Alexandre de Moraes era ministro da Justiça de Temer, olha o que o PT colocou no seu site. Não adianta arrancar, porque eu printei. E olha o Twitter que o PT fez. Olha o que ele diz. Você sabia que o ministro Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de empresas investigadas pela PR? Não aconteceu nada. E pelo que eu saiba, Alexandre de Moraes não processou o PT. Ah, liberdade de expressão? Agora, ouça cuidadosamente. Até 2019, ninguém teve rede social suspensa ou foi processado por opinião. Março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal de fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público como manda a Constituição. A partir daí, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião. Cinco anos de inquérito do fim do mundo que promove verdadeira perseguição política. Eu pergunto a vocês, qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio? Matou alguém? Roubou? Não. Foi pra cadeia. E ainda teve um acidente e ficou paraplégico. Olha que coisa terrível. Crime de opinião. Alain dos Santos se refugiou nos Estados Unidos por causa de quê? Matou alguém? Roubou? Crime de opinião pra não ser preso no Brasil. Agora o grave. Daniel Silveira foi preso com a conivência do seu Arthur Lira e da maioria dos deputados e com agravante. O artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por opiniões, votos e palavras. Qual é o crime dele? Opinião. Redes sociais sendo censuradas de deputados, de cidadãos ao Léo Prazer. Qual o crime? Crime de opinião instituído por Alexandre de Moraes. Minha gente, a saga do ditador da toga não para por aí. Em 2023, ele ameaçou suspender o Telegram. Sabe por quê? O Telegram enviou um comunicado de alerta a seus usuários sobre o perigo de se aprovar o projeto de lei 2630 barra 2020, verdadeiro projeto de censura. ele ameaçou o Telegram. O Telegram teve que remover conteúdos para não ser suspenso. O jornalista internacional da Rede Globo, Jorge Pontual, ele fala que ficou admirado de ver jornalistas apoiando censura e ele diz uma coisa espetacular sobre a liberdade de expressão. Olha o que é que ele fala. Uma autoridade não pode decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é fake news e o que não é. Cabe às pessoas e ao público, aos cidadãos, decidirem. Não é autoridade que decide o que é fake news ou o que não é, o que é verdade ou mentira. E outra, não só nas redes sociais. Em qualquer lugar, se você caluniar, difamar, injuriar, é crime. Já tem lei. Não precisa de uma lei que, na verdade, é uma verdadeira censura. Eu estou mostrando fatos. E tem mais, minha gente. Alexandre de Moraes, ele comanda o inquérito das milícias digitais. E eu faço uma pergunta a ele. Por que ele não colocou a Choquei e a Madi8 nesse inquérito? Hã? Por que não? Porque a Madi8 é uma plataforma que possui a grande parte dos perfis que apoiam o governo Lula. E aí nós vamos descobrir quem são as verdadeiras milícias digitais. Nós estamos assistindo no Brasil a um consórcio do mal, o Globo, Alexandre de Moraes e o governo Lula. Quer que eu prove? Ah, primeiro, Alexandre de Moraes, numa canetada, suspendeu as multas milionárias da Receita Federal a Globo, artistas e jornalistas. A Globo virou imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Agora, no caso de Elon Musk, a Globo dá a notícia, mas não faz nenhuma crítica a Alexandre de Moraes. E coloca o quê? Coloca Lula. Olha o consórcio aí. Lula, governo Lula, sobe o tom contra Elon Musk porque ataca o STF. Aí coloca o Twitter, do lulista, petista, esquerdopata, advogado-geral da União, Jorge Messias. Olha o que ele fala, gente, só uma lecturinhazinha. É urgente regulamentar as redes sociais. Olha o que eles querem. Censurar o povo. Sabe por quê? Porque eles não conseguem controlar o povo nas redes sociais. Porque grande parte da imprensa já é controlada por verbas milionárias. E mais uma. Nenhuma, repito, nenhuma nação democrática do mundo tem controle de opinião do povo em suas redes sociais. Elon Musk está fazendo mais pela democracia do Brasil do que grande parte dos deputados comandados pelo senhor Arthur Lira, do que grande parte dos senadores comandados pelo senhor Rodrigo Pacheco. O Senado tem dever moral e constitucional de abrir uma profunda CPI para investigar as ilegalidades e os atentados do ditador da toga Alexandre de Moraes contra o Estado Democrático de Direito. Agora, olha a piada do ano. Olha, Alexandre de Moraes vai abrir uma investigação contra Elon Musk. Ele deve ficar sem dormir. Está preocupado. Alexandre de Moraes, agora você vai enfrentar um cara poderoso. Um espirro desse cara, em qualquer lugar do mundo, é ouvido por todo o planeta. O mundo passa a saber o que está acontecendo com a democracia do Brasil. Isso pode trazer graves danos à nossa nação. É uma vergonha o que Alexandre de Moraes tem feito contra a nossa democracia. Eu termino esse vídeo dizendo, obrigado, Elon Musk, por denunciar ao mundo o que está acontecendo contra a democracia da nação brasileira. E o senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, eu digo, vai chegar a sua hora, ou pela justiça divina, ou pela pressão do povo brasileiro, que é o supremo poder da nação, segundo a nossa Constituição. E eu convoco o povo, dia 21 de abril, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana, nós vamos dar uma resposta a tudo isso. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e sua família, e nos livre desses homens maus que querem calar a voz do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto